Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em São Marino para mostrar um painel que eu fiz há cerca de dois anos atrás. Mas primeiro eu quero mostrar o local que a gente está aqui. É um vale em meio à natureza, uma área verde, lindíssima. E uma peculiaridade desse painel é que essa ponte aqui, que é um design, um trabalho de arte, ela foi concebida para que as pessoas possam caminhar por ela e contemplar o painel. Então ela foi construída unicamente com esse objetivo. Aqui eu quero mostrar para vocês a proporção do painel. Dá uma olhada lá. Painel bastante alto e muito extenso. Tem cerca de 100 metros de comprimento aqui e ao todo ele dá mais ou menos 2 mil metros quadrados. E assim, eu estou também junto com vocês vendo esse painel pela primeira vez, no sentido de que quando eu pintei, finalizei o painel, aqui estava repleto de andames. Todos os andames estavam montados aqui ainda e agora eu estou tendo a oportunidade de ver o painel pela primeira vez. Então, quem conhece um pouco da minha história, quem já viu os meus murais, sabe que eu sou colecionador de livros antigos, gosto muito de falar de história, de memória, etc. E esse painel está dentro do meu projeto Muro das Memórias. Então você percebe que ele tem muitos detalhes em preto e branco, ele tem muitos detalhes também em sépia, algumas partes com cor. Então eu fui trabalhando esses elementos e para chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui, eu fiz uma imersão mesmo na história aqui do país. A gente está em Samarino, como eu comentei, há cerca de uma hora e meia de Bolonha. Então, quando eu estive em Imola para pintar um painel sobre Ayrton Senna, eu visitei Samarino, fui nos museus, nas bibliotecas, toda uma pesquisa do acervo iconográfico e fiz esse mural, que esse mural ele conta a história de Samarino, como foi que Samarino chegou por aqui, por Rimini, juntamente com San Léo, que forma uma outra cidade aqui do lado. Então esse painel aqui conta toda essa história. Então, se você estiver aqui na Itália ou estiver visitando Samarino, vale a pena dar uma passadinha por aqui, tá bem? Tem informações aqui abaixo no descritivo, tá? E como não pode faltar em nenhum dos meus trabalhos internacionais, está aqui a minha assinatura e a bandeirinha do Brasil. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Beleza? Um abraço aí, pessoal.